Hoje nós estamos aqui no Super Battle Adventure pra chegar na Big House! Oba, eu não vejo a hora! Eu quero muito ver o que tem aqui dentro dessa fase! Ela é muito linda e tem tudo como no outro jogo! Olha isso! Tem aqui latas de feijão e tem muitos peixes, mas essas latas são invisíveis! Que isso? É só pra enganar! Não tem comida aqui não! Cadê a alavanca Fabi e a geladeira? Ah, não dá pra pegar comida! Ui! Olha isso! Eu tô em cima do fogão! Ai, 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 gente! Aqui, ó! Os sucrilhos! Não tem passagem secreta dos sucrilhos! Ah, não! Eu queria muito ficar aqui nos sucrilhos! Mas tudo bem! Vão passando! Eu vou passando por aqui e eu vou ali na sala pra ver se tem um ursinho pra salvar lá no videogame! Será que dá pra gente jogar videogame? Olha isso! É a foto do Super Bear! E tem também aqui uma fita cassete! Não tem aquele pedaço de pizza, mas tudo bem! Vamos explorar! Eu quero conhecer tudo que tem nessa casa! Gente, olha isso! Cadê o queijo daqui e o bós pra gente pegar e de novo sucrilhos? Acho que o pessoal dessa casa aqui só gosta de sucrilhos! E é o gigante que mora aqui! Vamos lá em cima ver os easter eggs da Big House e também tentar ir lá no escoto! Eu quero ver o Crogo! Será que ele vai estar por aqui? Vamos aqui na cama! Primeiro easter egg é o da cama, gente! Ó, tem um relógio giga enorme, mas não tem nada escrito! Vamos ver se tem a sombra aqui! Opa! Muguei na cama! Se meu pezinho fica lá dentro! Olha isso! É a sombra do Patrick! Ha-ha! É o Patrick, o amigo do Bob Esponja! Ficou muito engraçado, gente! Pelo amor de Deus! Que isso? Ah, não! Eu vou lá do outro lado ver se tem outro easter egg! Eu não posso acreditar num negócio desse! Deixa eu ver se tem outra sombra aqui! Não tem nada! Mas olha só! Tem essa pantufa em giga enorme! Afinal é a Big House! Então o dono dela, que é o cientista, também deve ser um menino gigante quando ele está aqui dentro! Super poderoso! Agora, olha aí, está saindo fumacinha das casas! Vamos ver se o trem anda! Não, o trem não anda! Tchú, tchú! Tudo bem! Então eu vou direto para o banheiro para tentar ir para o esgoto! Ai, gente, eu estou curioso para ver o crogo aqui! Se a gente tem que salvar ele da chave que ele acabou engolindo! Olha o tamanho desse papel higiênico! Que isso? Eu pareço uma formiga e não tenho as baratas aqui! Dá para sentar no vaso! Fazer número um, número dois! Super body! Você pode sentar no vaso da Big House! Não dá para pular daqui até lá porque é muito longe! Mas vamos tentar escalar essa banheira para a gente ir no esgoto! Vai, escala a banheira! Não deu para escalar! Estou tentando! Estou dando o meu melhor! Ai, não consegui de novo! Poxa vida! Vou conseguir? Não consegui! Oh, my God! Eu vou tentar na pia! Será que pela pia eu consigo subir pelo cano e depois sentar no esgoto? Ah, acho que não dá também! Então eu vou lá no boss! E eu quero ver esse boss cobaia aqui da Big House! Ai, gente, eu estou preparado para lutar com ele e com todos os ratinhos inimigos! Vamos preparar! Cheguei! Cheguei! Agora, eu vou lá e já estou preparado! Vou entrar nessa porta! Vou chegar! Venham, ratinhos! Que eu sou o Super Mario e vou derrotar vocês! Ah, eles me ouviram e devem ter ficado morrendo de medo! Por isso fugiram de mim! Que que é esse negócio brilhoso? Deixa eu ver! Pegue a ferramenta! Ah, tem uma espada! Eu achei uma espada! E bora lutar com o boss! Já estou preparado! Uh! Que isso! O cobaia já está aqui, mas ele é feito de pedra! Será que ele é só uma estátua? Ah, não posso acreditar um negócio desse! É ele! Ah, gente, que isso! Eu achei o cobaia e não consigo derrotar ele! Então já deixa o like pra mim!